O golpe do boleto da hospedagem. Normalmente, quando você contrata uma hospedagem, você efetua o pagamento por um boleto bancário virtual, aquele que você clica e aparece direto na tela do seu computador, aí você imprime e pode levar no banco, na casa lotérica, para efetuar o pagamento, ou você acaba pagando por cartão de crédito, correto? Porém, alguns hosts, poucos hosts, poucas empresas de hospedagens, eles utilizam o envio do boleto, mas isso daí já é pré-combinado quando você vai fazer a contratação, tá? Então, você já sabe. O que acontece? Tem rolado aí, há muitos anos já vem acontecendo, o golpe do boleto da hospedagem, né? O que é? Que nem eu recebi aqui na minha casa, um domínio que era um cliente nosso, eles acabaram enviando um boleto referente ao pagamento do domínio. Vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Olha como que é o boleto. Tá vendo? Então, aí eles mandam um boleto, aí você vai olhar, pô, registro de hospedagem, tudo carimbado certinho, com o seu endereço, o departamento aí que, da empresa ou da sua casa. Aí você abre, aí tem essa quantia aqui, ó. Tá vendo, ó? Se reparar, o valor é de 187 reais. Então, aí aparece tudo certinho, o seu domínio. Aí aqui embaixo aparece... Aparece a parte do boleto com a linha digitável pra você pagar no banco. Aqui atrás, ó. Aparece também os telefones, tudo certinho, falando. E muitas pessoas acabam efetuando o pagamento desse boleto. Isso daqui é golpe, tá? O registro de hospedagem, tanta hospedagem, a maioria dos hosts, grandes hosts, até Inova Provedor, nós não enviamos boleto. Ninguém envia boleto, tá? O registro BR não envia boleto. Então, tudo é pago virtualmente. O único boleto que você vai ver, você consegue pagar no boleto, mas você escolhe a opção e o boleto vai aparecer na tela do seu computador e não enviado pra sua casa. Não efetua o pagamento de qualquer tipo de boleto. Se você tiver dúvida, liga pro seu host, pra sua empresa de hospedagem, que hospeda sua loja, seu site, sua empresa, seus e-mails. Liga pra eles, manda um e-mail, abre um chamado, pergunta se foi enviado algum tipo de boleto. Provavelmente não, com certeza não. Então, não paguem esse tipo de boleto, tá, pessoal? Outra coisa aqui que eu vi... Ó, ó que legal isso daqui, ó. Ó como que eles mandam. RegistroHospedagem.com. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, que a maioria dos sites que aplicam golpes, eles utilizam o domínio.com. Porque não precisa de registro local, né? Como assim? Por exemplo, quando você vai registrar no registro BR, lá um domínio, ele te pede endereço, te pede seu CPF, seu CNPJ. O domínio.com não te pede nada. Você simplesmente faz um cadastro, você pode colocar muito bem dados fake, dados invisíveis, dados que não existem, e fazer a contratação de domínio. Então, aí você já pega por aqui. Primeiro que eu achei estranho, é um boleto de hospedagem vindo aqui pra mim. Então, isso eu já sabia. Mas aí depois, na hora que eu abri e vi essa parte aqui do ponto com, já tinha certeza, tá? E o valor também, nada faz sentido aqui, tá? E é referente à hospedagem, alguns vêm com referência à renovação de domínio. E tem vários outros tipos de boleto. Então, quando vocês receberem boleto de hospedagem, registro de domínio, não efetua o pagamento, entre em contato com o seu host, pergunte, ninguém envia boleto pra você pagar em relação à hospedagem. Fiquem atentos, não paguem qualquer tipo de boleto, tá? Entre em contato com a sua hospedagem, tire essa dúvida, que eles vão confirmar que isso daqui não se trata apenas de um golpe. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein?